Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para o canal. O nosso tema de hoje é procuro ele ou aguardo? Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou se você deve aguardar, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal sucesso. Bom, devo procurar ele ou devo aguardar? Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou deve aguardar. Opção número 1, Yansan. Opção número 2, Oxum. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para quem já morou junto, já foi casada ou casado. Opção 3, Mãe e Amanjá. Opção 4, Nanã. Para quem nunca teve relacionamento, é alguém que você estava conhecendo ou alguém que você conhece. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou deve aguardar. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, Yansan. Poderosa Yansan. Se você deve procurar essa pessoa ou se você deve aguardar. Mentaliza a pessoa, por favor. Se concentra nesse ser humano. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a tiragem é temporal. Ela vai servir para o dia, a hora ou a data que você for ver esse vídeo. Ok? Canal Enigma do Oriente. Opção 1, Yansan. Vamos ver se você procura ou se você espera essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos os inscritos novos. Todos os inscritos antigos. Todo mundo que está compartilhando o vídeo. Todo mundo que tem deixado o like, tem ativado o sininho. Gratidão a todos vocês por fazerem parte do nosso canal. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa ou se você deve aguardar. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa, por favor. E vamos desvendar nesse exato momento. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Mãe Yansan, se você deve procurar essa pessoa ou aguardar esse ser humano. Falo para você o seguinte, gente. Preste bem atenção na energia. Lembrando que essa opção é para quem já foi casado ou já morou junto. Casada ou já morou junto. Bom, aqui fala o seguinte. Chegou o momento de você se aventurar. O que isso quer dizer? Já fala que você não tem nada a perder mesmo? Então aqui fala, sim, para você procurar se aventurar. Para você criar uma oportunidade para você poder viver o agora. Agora, se você fizer isso, procurar essa pessoa e der certo, ótimo. Se não der, pelo menos você se liberta e com isso você vai viver o agora. Vai viver a sua vida. Ou seja, aqui fala para você não ficar em cima do muro e tomar, sim, uma decisão para você viver a sua vida. Porque senão, você vai ficar remoendo essa situação até quando? A pessoa está longe de você, está vivendo a vida dela e você está aí criando uma ilusão, uma expectativa, não faz nada da sua vida e o tempo passa e você não faz nada. Aqui fala, sim, para você se movimentar. Provavelmente você vai receber uma mensagem positiva. Isso vai trazer uma mudança positiva para você. Onde você vai conquistar seu objetivo. Aqui fala que você deve procurar essa pessoa, sim. Anunciar os seus sentimentos. falar o que você quer e vai ser realmente uma oportunidade que você vai criar para tentar reconstruir a sua história. Por quê? Você já não está com a pessoa, correto? Aqui fala, já que você gosta da pessoa, você vai tentar. Desculpa, Nanã. Você vai tentar. Se der certo, ótimo. Se não der, pelo menos você tentou e não vai ficar se torturando, perdendo tempo. Até porque tem pessoas aí interessadas em você, mas você não consegue olhar porque você está totalmente parada numa situação e não abre espaço para nenhuma outra pessoa chegar até você. E com isso você fica totalmente parada, perdendo as oportunidades aí que o universo está trazendo para você com outras pessoas maravilhosas, até por sinal. Ou seja, aqui fala para você procurar essa pessoa para você reiniciar o relacionamento ou desapegar de vez. Mesmo que isso traga sofrimento para você, você vai sim conseguir viver a sua vida se você tomar essa iniciativa de praticar a resolução, botar a resolução na frente para poder resolver essa situação. 10 de espadas, o que que fala? Fala que você sofre com esse distanciamento, com esse afastamento, isso te traz uma tristeza profunda, você vive se lamentando, vive com o sentimento de culpa, para as pessoas em volta você demonstra que está bem, só que por dentro você está destruída ou destruído, cheio de esperança e nada acontece. Por isso que a espiritualidade fala para você dar um intimato nessa pessoa e viver o agora, para você realmente conseguir mudar isso. Fazendo isso, você vai passar por uma grande transformação. Mesmo que doa no início, caso não dê certo, você vai conseguir reconstruir a sua vida e com isso trazer uma mudança bruxa que vai realmente mudar a sua vida de uma maneira em geral e fazendo você ter êxito e felicidade. Aqui está propício nos seus caminhos, aqui um relacionamento. Você vai celebrar um relacionamento, você vai sim encontrar um novo amor ou essa pessoa vai ser o seu novo amor. Adapte a sua situação. De qualquer maneira, em até dois, três meses você vai estar no relacionamento. Se você tomar uma decisão agora, a espiritualidade fala que logo, logo você vai estar numa relação aonde você vai colher frutos. Veja aqui alguém se dedicando a você, alguém querendo te dar atenção, querendo te dar amor. Pode ser a pessoa que você vai tomar a iniciativa ou até mesmo uma nova pessoa aparecendo. O importante é que você vai ter um sentimento compartilhado e é rápido porque a mãe Ansan trabalha na rapidez. Ou seja, o que você sonha, você vai conseguir. Sua área amorosa vai ter realmente aí uma nova etapa desde que você se mexa. A espiritualidade está falando que você já não tem mais nada a perder, então chegou a hora de agir. Se você agir e aceitar o conselho, você vai viver momentos de paixão, momentos de alegria, momentos sexuais, sua autoconfiança vai lá em cima e com isso, sua área amorosa dando certo, você equilibrando sua área amorosa, você fica melhor para conseguir qualquer objetivo. Tá bom? Esse foi o recado da mãe Ansan para você. Adapte a situação, é uma tiragem forte, tá? Lembrando que você que vai tomar a sua decisão, eu só estou fazendo a leitura da carta para você, mas aqui fala que você já perdeu muito tempo parada e se você quiser ficar esperando essa pessoa, espere vivendo. Espere dando oportunidade para outras pessoas, tá bom? Aí você vai ser sempre mais valorizada ou valorizado. Deixe o seu nome para a mãe Ansan, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos, as suas iniciais, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para você ser notificado ou notificado toda vez que o vídeo novo estiver no ar. Bom, se não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 2 da mãe Oxum, gente, que também é para quem já teve relacionamento sério ou está no relacionamento sério. Lembrando a vocês da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, às 19 horas, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. A opção 2 é da mãe Oxum. Que a mãe Oxum, a deusa do amor, possa equilibrar a sua vida trazendo amor, felicidade e prosperidade, tá bom? Vamos ver com a mãe Oxum. Se você procura essa pessoa ou você aguarda. Lembrando que essa tiragem aqui, a opção 2, são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa sério. Já moraram juntos, já ficaram juntos sério, já foram casados ou casadas. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixe o seu like. Ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Vamos lá? Aqui, gente, a verdade é falada, você querendo ou não, tá? Vamos ver aqui a opção 2 da mãe Oxum. Mentaliza aí a opção 2, deixa eu beber um pouquinho de água. Salve, mãe Oxum. Vamos ver aqui. Se você procura essa pessoa ou se você aguarda. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Eu acho engraçado que tem gente que escreve no comentário, não estou vendo as cartas. Mas quem está fazendo a leitura é quem? Não sou eu. Então eu estou vendo, então está ótimo, entendeu? Eu não entendo alguns seres humanos, entendeu? É meio louco isso. Tem gente que ainda quer escolher a forma de receber um agrado da espiritualidade. É incrível isso. Outros falam. Ai, no meu telefone está ruim. Exu, compra um telefone decente. Ao invés de escrever besteira. Entenda de uma vez por todas. Se uma pessoa reclamar, é uma coisa, o defeito é seu. Se 10 pessoas reclamaram e o som está ruim, o som realmente está ruim. Entendeu? Vamos lá, opção número 2, mãe Oxum. Vamos ver com a mãe Oxum aqui. Se você procura essa pessoa, ou se você espera. Bom, aqui a mãe Oxum fala para você o seguinte. Essa história está preste a ter uma evolução. Essa pessoa vai se comunicar com você sim. Ou seja, aqui o conselho para você é diferente do um. Aqui o conselho é o que você espere. Essa pessoa gosta de você, te acha uma pessoa especial e vejo que logo ela vai se movimentar. Apesar do tempo, essa situação vai se resolver agora com mais velocidade. Está vindo mudanças positivas em relação a você e essa pessoa. Para muitos de vocês, essa pessoa tem família e ela está prestes a terminar esse relacionamento que ela tem lá. família ou quem for que ela esteja lá. Ela tem alguém, mas ela pensa em você e deseja voltar para você. Por quê? Essa pessoa aqui quer uma chance no amor com você novamente. Veja essa pessoa querendo essa reconciliação. Por isso, as cartas estão te orientando a esperar. Porque essa situação vai se resolver por si só. Falo para você ainda que essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Ela está estudando uma forma de resolver os obstáculos que estão impedindo vocês de estarem juntos. Essa pessoa não tem dúvida que você é a pessoa que traz felicidade para ela. Por isso que ela vai buscar essa reconciliação para ter bons resultados ao seu lado. É um ser humano que te ama, gosta de você. Veja essa pessoa aí querendo trazer uma reconstrução na história de vocês, uma transformação. E veja ela finalizando alguma coisa para poder voltar para a sua vida. Volta numa amizade colorida, volta querendo sim uma aproximação. E depois dessa amizade colorida, essa pessoa vai escolher um caminho sim. Ela vai deixar a paixão florescer e oportunidade virão para vocês ficarem juntos. Entenda que vai ser uma coisa gradativamente, vai ser uma coisa devagar. Vai voltar com rapidez, mas não vai voltar te assumindo. Vai voltar numa amizade colorida, tal, tal. E daí sim vocês vão passo a passo reconstruir a história de vocês. A pessoa vem e logo logo fará uma escolha aonde vai querer esse envolvimento novamente para poder tentar uma reconciliação com você. Para eliminar as dúvidas que ela tem. Porque essa pessoa aqui está cheia de dúvidas, tá? Mas ela entende o caminho certo, o que ela deseja é isso mesmo. Botar os planos em prática para poder se dedicar a você. Tem sentimentos? Vai agir demonstrando os sentimentos que tem. Haverá uma comunicação entre vocês onde essa pessoa vai fazer um convite para fazer uma viagem ou vai ter que viajar para poder te ver. É hora de sentar e conversar e ter um sucesso nessa situação. Ou seja, essa pessoa acredita que ela pode ainda reconquistar esse coração aí trazendo para você uma transformação que você tanto deseja. Essa pessoa vem como amigos e depois vai virar um relacionamento. Ela já planeja agir, está planejando bastante antes de agir, na verdade. Mas eu vejo que ela sente que você vem crescendo. A saudade de você vem crescendo, a sua falta realmente já é grande, a atração física que ela sente é muito grande. E hoje essa pessoa tem convicção do que ela quer. E isso favorece com ela que ela possa regressar. Isso favorece para o regresso dela. Porque hoje ela já não está com aqueles 100% de dúvidas. Ela sabe que você gosta dela ou dele. Por isso essa pessoa vai voltar e pretende sim arriscar essa reconstrução da história de vocês. Esse ser humano vai sair de cima do muro, vai se aventurar sim a regressar para os seus caminhos. Eu, se eu fosse você, eu esperaria, mas também não esperaria sozinho ou sozinha não. Eu ia viver na minha vida, eu sou desses. Eu acho que você tem que esperar vivendo, entendeu? Porque para mim, se a pessoa gosta, a pessoa está junto e acabou, não tem esse lengo-lengo não. Mas é o Igor que está falando. Mas é o que fala que essa pessoa gosta para você aguardar que você vai ter bons resultados. Essa foi a opção 2 da Mãe Oxum. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos, os seus objetivos, tá? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua energia, participe da nossa promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, vários vídeos comprovando os resultados aí, tá? Gratidão total a todos vocês. Obrigado aos novos inscritos, obrigado aos inscritos antigos. Obrigado às pessoas que fazem desse canal esse grande sucesso. Muita gente se inscrevendo, muita gente compartilhando. Eu só tenho que agradecer a vocês. Opção 3. A mãe é manjar. A opção 3 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece e quer saber se você procura ou aguarda essa pessoa. Mentaliza aí, vamos ver. Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Salve Mãe é manjar. Vamos ver com a Mãe é manjar aqui. Se você procura ou aguarda essa pessoa. Lembrando, para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento. Mentaliza essa pessoa. Para você, meu amigo, minha amiga, minha corujete, que escolheu a opção 3. Se você procura, essa pessoa aguarda. Lembrando que é para você que nunca teve relação com essa pessoa. Bom, aqui eu falo o seguinte. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Mas eu falo para você. Essa pessoa aqui, ela vai agir sim. É uma pessoa que, ela primeiro, antes de agir, ela busca a sabedoria. Ela fica vendo todas as maneiras, fica te analisando de todas as formas, para ver o passo que vai dar. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que age praticamente friamente. Mas ela não é tão fria assim, não. Ela só é fria para tomar algum tipo de decisão. Então ela age com muita cautela. Esse ser humano aqui, eu posso te falar para você não procurar essa pessoa. Por quê? Porque ela vai te procurar. Ela vai te oferecer uma estabilidade. Só que é uma pessoa lenta, como eu falei. Uma pessoa que pensa muito antes de agir. Mas, mas, ela já está chegando a uma clareza mental do que ela quer de verdade. Por isso, ela vai demonstrar a paixão que ela sente e vai se aventurar tentando sim conquistar você. Por quê? Porque essa pessoa compreende que você é uma pessoa maravilhosa. E vejo ela querendo se dedicar a conquistar você. Você é uma pessoa que ela passa, sim, por algum tipo de insegurança emocional. Já sofreu. Por isso que ela pensa muito antes de agir. Porém, ela vai agir, sim, porque já existe uma paixão por você. E ela entende que você pode, sim, ajudá-la a esquecer totalmente o passado e realmente trazer uma certa orientação a ela, trazer amor, trazer uma nova forma, um novo panorama de ver a vida. Eu vejo que essa pessoa aqui, ela está afastada de você, ou não chegou até você, pela mente. Como eu falei, ela fica pensando e fica analisando. Porque se dependesse da vontade dela, ela já estaria com você há muito tempo. Porque não falta vontade. Mas o que eu venho te dizer aqui é que essa pessoa vai te oferecer, sim, uma segurança, uma estabilidade afetiva e vai querer, sim, uma relação sólida com você. Porque essa pessoa gosta de você, tem uma paixão, tem um desejo. E sim, ela vai, sim, mesmo tomando cuidado, vai, sim, agir para poder ficar com você. Essa pessoa sente saudade de te ver, sente saudade de estar com você, para quem já estava conversando, tá? E eu posso te falar que vai ter felicidade. Vocês vão ficar juntos. Já existe o apego, existe aqui a energia do equilíbrio, do medo, que eu te falei que essa pessoa tem. Mas ela vai equilibrar as coisas, para vocês poderem, sim, ficar juntos. Essa pessoa tem um sentimento um pouco travado, não sabe como agir. Por isso que você vai acabar tomando a rédea dessa situação, para não ficar nessa. Mas essa pessoa tem um medo de te perder, ela vai escolher a direção que é ir até você, para poder tentar conquistar você, e você vai ajudar essa pessoa a dar esse passo, né? Porque esse ser humano aí é uma pessoa um pouco lenta, mas você vai ajudar, porque vocês também gostam dessa pessoa e também querem essa pessoa. Se a pessoa vai se movimentar acreditando nos seus sentimentos, não vai desistir de você e vai lutar para ficar ao seu lado. Olha que coisa mais gostosa. E coisa maravilhosa. Leitura maravilhosa, leitura bem feita, conduzida para a energia da mãe a manjar. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. À medida que você se inscreve, o canal cresce, o canal crescer no YouTube oferece o canal para outras pessoas, e a nossa corrente fica maior, e com isso, posso ajudar mais pessoas. Se não combinou com a sua realidade, assista ao montinho número 4 da Mãe Nanã. Lembrando, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. De 9h às 19h, de segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vem para o Canal Enigma, você também vem fazer a diferença. Opção 4, Nanã. Vamos ver com a Mãe Nanã aqui. Se você procura essa pessoa ou se você aguarda. Traz energia desse ser humano para cá. Está gostando do canal? Coloca aí sua opinião, se você está gostando. O que você acha do nosso canal? Mentaliza, mentaliza o seu objetivo. Mentaliza o que você quer saber. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo. Salve, Nanã. Vamos ver aqui com a Nanã. Se você espera essa pessoa, se você procura essa pessoa ou aguarda. Salve, Nanã. Traz para a gente a resposta, Nanã. Minha consulente, meu consulente. Procura ou aguarda. Aguarda. Lembrando que é para quem nunca teve relacionamento. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece já. E está rolando aquele clima que você está querendo, né? Bom, para você que escolheu a opção número 4, Nanã. Se você procura essa pessoa ou aguarda. Aqui fala para você aguardar, porque vocês vão iniciar sim um relacionamento. Logo, logo você vai estar celebrando com essa pessoa uma relação, um relacionamento. Seja ele, qual for o relacionamento que você vai ter com essa pessoa. Um envolvimento grande. O início de uma amizade que vai para novas etapas. Eu vejo aqui essa pessoa e você muito, muito conectado. Essa pessoa aqui, ela não vive uma boa situação no momento. E você vai ser o refúgio, você vai ser o caminho para essa pessoa. Eu vejo aqui, hoje eu posso te garantir que você vai entrar no relacionamento com esse ser humano, tá? Aqui não é achismo, não. Aqui você vai entrar no relacionamento. Haverá uma mudança que você vai iniciar um ciclo com essa pessoa. O destino trazendo essa pessoa para você tem aqui uma sorte nesse relacionamento. Até porque o relacionamento tem algo kármico nele, né? E vejo uma movimentação favorável para vocês ficarem juntos. Se a pessoa se libertando de alguém ou acabou de se libertar de alguém, vai viver o agora. E a pessoa que ela escolheu para viver o agora é você que está vendo esse vídeo aí. Eu vejo nesse exato momento a pessoa querendo, sim, te seduzir. Essa pessoa tem muita atração física por você, não demonstra sentimentos. Porém, está com mais vontade do que você de vivenciar essa história. Essa pessoa aqui, hoje, posso te garantir. Essa pessoa finalizou alguma coisa, está livre, leve e solta ou solto, aguardando você. Olha isso, que gostoso. Vai ter um relacionamento aqui. Essa pessoa tem, sim, uma paixão por você. Já te olha com outros olhos. Está com um ponto de vista diferente. E logo vai ter uma realização pessoal. Sabe qual é a realização pessoal que essa pessoa quer? Você. A maior realização pessoal que ela quer no momento é você. E ela vai deixar você conduzir essa história. Essa pessoa aqui, ela quer você. Bote na sua mente isso. E você que trouxe esse ser humano para a mesa aqui, logo, logo, vocês vão estar no relacionamento. E não demora. Aqui é com rapidez. Com rapidez. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. À medida que você ativa o sininho, você ajuda no crescimento do canal. E com isso, mais pessoas que estão precisando vão sempre receber uma mensagem. Tá bom? Deixe o seu nome na corrente de oração para a mãe Nanã abençoar você, abençoar a sua vida, realizar os seus pedidos. Coloque realmente com fé os seus desejos que eu te garanto que eles vão ser realizados. Porque a espiritualidade trabalha sempre para quem tem fé. Se você tiver fé, tiver amor, tiver respeito, ninguém pode te parar. Quem está te falando isso sou eu, Igor Silva, do canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo.